Muito bom, vamos dar continuidade aqui, vou falar um pouquinho sobre trombose na embolia pulmonar, só que conflito de interesse, que a gente está acostumado com o programa de educação médica continuada. E falando um pouquinho do histórico, na embolia pulmonar, a trombose foi descrita pela primeira vez em 1969, da década de 70 para frente surgiram os primeiros estudos avaliando e comparando as heparinas com a trombose isolada e em associação. Hoje, atualmente, quando a gente fala de trombose, a gente fala um pouquinho mais de, e pensa um pouquinho mais de alteplase, a gente vai ver aí as diferenças que existem. Mas, inicialmente, alguns estudos que avaliaram ou compararam trombose com heparina ou somente heparina nos pacientes, olha só esse estudo, viu que não tinha diferença. Então, trombose com heparina versus heparina não tinha diferença, só que qual que é o detalhe desse estudo? Uma população completamente heterogênea, paciente com choque, paciente sem choque. Então, as coisas não servem nem tudo, a trombose não serve para todo mundo, é a primeira conclusão que a gente estava tendo. Então, não melhorou nessa situação a recorrência de embolia pulmonar ou morte e levou a aumento de sangramento. Quando você associa dois fármacos, é evidente que a chance de sangramento vai ser maior. A grande mensagem é, se não selecionar, ela não vai ser tão interessante. Mas, nessa mesma análise, subanálise, que é uma meta-análise, na verdade, eles pegaram alguns subgrupos, eles viram que os pacientes com embolia pulmonar maciça e presença de choque, hemodinamicamente instáveis, houve uma significativa redução da recorrência de embolia pulmonar ou morte. Ou seja, quando você for olhar para um grupo de pacientes, pode ser que isso seja, ou o resultado seja um pouquinho diferente do que você simplesmente generalizar. E aí, vocês já viram esse slide algumas vezes, e eu vou meter mais esse cantinho aqui, onde a gente tem um paciente com choque sim, você fez o diagnóstico de embolia pulmonar, foi confirmado, ele é de alto risco, ou seja, está hemodinamicamente instável, a diretriz recomenda a reperfusão com trombolítico nessa situação. A indicação de fibrinolítico, ela não é difícil. A indicação de fibrinolítico na embolia pulmonar é o paciente com instabilidade hemodinâmica. Lógico que a gente vai ter que respeitar as contraindicações, a fibrinólise, mas indicar o fibrinolítico não é difícil. GUM, é fácil indicar fibrinolítico, mas na verdade, a vida real é muito subutilizado em relação ao que deveria. Tem um monte de paciente com embolia pulmonar, chocado, e o pessoal, ah, eu tenho um pouco de medo de fazer trombolítico. Então, a vida real, apesar da diretriz recomendar, e está bem estabelecido isso, ele é subutilizado, assim como no infarto. Vocês sabem que a gente tem infarto com supra nas periferias, onde não tem hemodinâmica, e o pessoal tem um pouco de receio, não é cardiologista, de fazer fibrinólise. Como recomendação de diretriz na fase aguda, embolia pulmonar com choque, é recomendado a utilização de fibrinolítico. Aqui, a segunda linha, trombolítico é recomendado. Um detalhe que é importante, não só o fibrinolítico é necessário, mas também adicionar a heparina. Então, não só a fibrinólise, mas também a heparina junto. E aí, nesse caso, a recomendação, veja a primeira linha aí, recomendação de heparina não fracionada, não fracionada com o trombolítico. Por quê? Está em choque, a perfusão periférica desse paciente é muito ruim. Se eu usar heparina de baixo peso subcutâneo, a absorção, a irrigação periférica desse paciente é muito ruim. A absorção do fármaco vai ser muito ruim. Então, é melhor fazer endovenoso, que eu não vou ter interferência de uma periferia vasoconstrita, num caso de choque, vai absorver melhor endovenoso, vai agir melhor junto com o trombolítico. Opções que a gente tem. Aqui no Brasil não tem uroquinase e no Brasil não vai ter mais estreptoquinase. Quem tem, tem um resto, mas está deixando de se produzir. Então, hoje, a opção, basicamente, para fibrinolise na embolia pulmonar é alteplase. Fármaco é administrado de que forma? Uma dose diferente da que a gente faz o infarto, uma dose diferente da que é utilizada no acidente vascular encefálico também. Na embolia pulmonar, a dose é de 100mg ao longo de duas horas. 100mg, normalmente, cada frasco são 50mg, então, dois frascos de 50, que vão ser infundidos em duas horas. Importante a gente lembrar, contraindicações absolutas para fibrinolíticos. São muito parecidas com o que a gente tem lá no infarto agudo-miocárdio. Então, AVC hemorrágico em qualquer época, AVC isquêmico nos últimos seis meses, neoplasia intracraniana, trauma recente, sangramento ativo ou gastrointestinal importante nos últimos meses. Enfim, as mesmas contraindicações básicas que a gente tem no infarto a gente vai ter aqui relacionada à embolia pulmonar. E esse algoritmo a gente já viu algumas vezes e a situação onde eu vou indicar fibrinolise é aqui, alto risco porque tem choque, ótimo, mas surgiu uma dúvida, isso a gente sabe muito bem, será que essa segunda linha, o intermediário alto aqui, deixa eu sinalizar para vocês, que não tem choque, mas tem um pese alto, troponina positiva, disfunção de VD, esse cara também se beneficia da trombólise? Essa é uma dúvida que existe. E já de algum tempo, então veja, um estudo lá que começou em 2002 para avaliar esse tipo de cenário, pacientes sem hipotensão, sem choque, critérios de inclusão, era disfunção de VD, alteração na pressão de artéria pulmonar, sinais de sobrecarga de ventrículo direito ao eletro, enfim, sinais de comprometimento de ventrículo direito e o que esse estudo mostrou para a gente, em termos de recorrência de embolia pulmonar, não houve grandes diferenças, mas a tendência era de aumento de sangramento, óbvio, você está dando um fibrinolítico, é até esperado que isso aconteça. Na verdade, o que a gente quer avaliar é o seguinte, se nesse grupo de pacientes o meu benefício de prevenção de evento isquêmico vai ser maior do que o aumento do risco de sangramento, que vai ter aumento de risco de sangramento uma vez que um grupo recebe fibrinolítico, outro não, isso é esperado que haja essa diferença, tem que ver se uma coisa compensa a outra. Um estudo mais recente, o estudo peito, agora em 2012, foi feito só com tenecteplase, outro fibrinolítico, a gente está mais acostumado a ver no infarto, ele não é aprovado pelo FDA para esse cenário de embolia pulmonar, mas avaliou também pacientes sem choque com disfunção ventricular ou troponina positiva, que é aquele grupo que a gente falou, intermediário alto. Então, um grupo, os dois grupos recebiam heparina não fracionada, só que um grupo não era feito fibrinolítico, outro grupo era feito fibrinolítico e a gente vai ver os desfechos desses pacientes. Em termos de desfecho de prevenção de evento isquêmico, recorrência de evento isquêmico, houve sim uma redução em termos de mortalidade ou disfunção ou pior hemodinâmica nesses pacientes que receberam a fibrinólise com tenecteplase, só que houve uma incidência de sangramento muito alto ou muito maior no grupo tenecteplase. A ponto de a gente ver pacientes com AVC hemorrágico num grupo bem importante, ou seja, isso não foi incorporado porque o aumento do sangramento era desproporcionalmente maior do que o benefício da redução do evento isquêmico. Como mensagem geral, nos pacientes que têm embolia pulmonar sem choque com disfunção ventricular ou troponina positiva, nenhum estudo ainda bate o martelo que vale a pena a gente fazer fibrinolítico para eles. Na verdade, o que acontece, eu acho esse gráfico muito legal, o paciente que está com choque, daqui para cima, a mortalidade dele é muito ruim. Olha só, daqui para cima a mortalidade é absurda. O paciente que tem disfunção de VD, ele pode ter uma mortalidade tão baixinha quanto talvez aqui 3% ou 27, 28%. Talvez a fibrinólise para um cara que esteja aqui seja eficaz. Aqui talvez não seja eficaz. Então, talvez nesse grupo, por isso que é um pesar risco-benefício, talvez ainda seja muito heterogêneo a gente avaliar somente a disfunção ventricular direita como um parâmetro de indicar ou não a fibrinólise. Talvez tenha que ter um outro caminho para esse paciente que não está em choque ser eventualmente um candidato a fibrinólise. Esse caminho a gente não achou até agora. Então, pacientes hemodinamicamente estáveis com disfunção ventricular direita, a maior parte dos estudos combinados mostram que não há um benefício direto da administração de fibrinolítico e sim maior risco de sangramento. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido e a conclusão é exatamente essa que a gente falou. Só uma palavrinha sobre gestação, é um estado pró-trombótico grave onde não há uma contraindicação absoluta para a fibrinólise. Existem poucos relatos de casos em gestantes que foram feitos fibrinolíticos na embolia pulmonar, mas nesses casos a grande maioria tiveram bons desfechos, tanto da mãe quanto do concepto. Teve um caso de sangramento em um dos conceptos e outro de abortamento em um outro concepto, mas aí a prioridade é a gente preservar a vida da mãe. E a mensagem que eu acho que eu deixo para vocês, a recomendação da diretriz é embolia pulmonar com choque, com instabilidade hemodinâmica. É recomendação sim o fibrinolítico, desde que não haja contraindicação. Mas na vida real o pessoal ainda tem medo de fazer, é menos utilizado do que deveria. Então talvez a gente tenha que tentar vencer essa resistência e fazer na indicação precisa. Choque, sim, cabe a embolia pulmonar. Como mensagem final, a gente já falou, embolia pulmonar com choque é o que é indicado. Indicação de tromboles da embolia pulmonar, quando não tem choque, mas tem disfunção de VD ou troponina, ainda não é recomendado, ainda não é preconizado. Muito bem, acho que é isso que eu tinha que falar. Muito bom.